Mariquinhas Cuidado para que não caia Qualquer homem põe a mão Nas rendas da tua saia Aos domingos vou à missa Fico atrás da mariquinha Toda vez que ela a joelha Deixa ver sua rendinha As rendas da sua saia Me fazem mais padecer Porque as suas peninhas É o que eu mais queria ver Ai mariquinhas Minha prenda é delicada Não esconda as peninhas Deixa a saia levantada Ai mariquinhas Cuidado para que não caia Qualquer homem põe a mão Nas rendas da tua saia Toda vez que tem um baile Eu vou ver a mariquinhas Dançar nas pontas dos pés E mostrar sua rendinha As rendas da sua saia São a minha perdição Eu faço duas perninhas Da minha imaginação Ai mariquinhas Ai mariquinhas Minha prenda é delicada Não esconda as peninhas Deixa a saia levantada Ai mariquinhas Cuidado para que não caia Qualquer homem põe a mão Nas rendas da sua saia Ai mariquinhas Minha prenda é delicada Não esconda as peninhas Deixa a saia levantada Ai mariquinhas Cuidado para que não caia Qualquer homem põe a mão Nas rendas da tua saia Minha prenda érok Concei nappen